Tá, tô no Free Night Funkin', tá, Amar Menu, beleza, vamo lá, olha aí, ah, tá trancado, tem badges, tá trancado também, então vamo no Freeplay, caramba, é um mod dentro do mod, caramba, Discord Noir, Shut Up, tem um monte de música aqui trancada, tá, vamo lá, vamo ver qual que é desse negócio aqui, é o versus Discord, né, tô curioso, Hum, meu Deus, ah, que da hora, Que massa, que da hora, véi É tipo discutindo no Discord, tá, eu não vou? Ah 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 Meu Deus Que? Não spam! Ah não! Ah, 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 não! Que legal Cara, muito legal Muito bom Que legal, tipo, muito bem feito, né Mais bonitinho Olha Ah, o progresso da demonstração Ah, tem até um negocinho ali, que legal Então, vamos lá Shut up, tem mais coisa aqui Meu Deus, tô com medo Versus Discord Ah, será que agora vai banir ele? Vambora Meu Deus Tretaram no Discord Ah, dá pra te E... Tret surprises Oh? E aí Do nada, virou Sky Meu Deus! Como que os caras fizeram isso, véi? É muito bom Que da hora! Que da hora! Meu Deus, véi! É muito bom! É muito bom! É muito bom! É muito bem feito! É muito bem feito! O que é isso, véi? Que da hora! Que da hora! Que da hora! Agora vamos lá! Mais um freeplayzinho aqui! Tá! Aqui tá trancado! É... Problemas com hate! Comentário de hate! Que nós recebemos aí de vez em quando, né? No Twitter, no YouTube! No YouTube ainda! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Até o pause Está lagando Está lagando Está lagando Ela está lagando Ela chega O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse negócio de pausar é uma coisa de louco! O que é isso? 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 Eu não entendi aquilo ainda! Como que faz? O que é isso? O que é isso? Não pode! O que é isso? 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 Uma seta, até dá. Entendi, entendi, entendi. Tchau, tchau. Nossa, é muito difícil, é muito difícil, porque fica girando, fica virando, eu tô apertando um monte de seta que não é pra apertar. Nossa, que difícil. Isso aqui vai ser difícil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Meu Deus, não é um monte de DM. Nossa, é muito difícil. Meu Deus do céu, virou um inferno à terra. Meu Deus do céu, virou cada vez mais um inferno à terra. Socorro. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. O que é isso? Tá bom. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu fui mexer no debug. O que é o debug? Nossa. O que é isso? Meu Deus do céu. Eu vou mexer no tempo. O que é isso? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL